Ela disse assim, que ela realizou quase todos os desejos da vida dela, né? Tudo que ela ansiou, ela realizou. Menos um, Rony, menos um. Teve o único desejo na vida que ela não realizou. Qual foi? Vou te contar. Ter um programa dela em Portugal. E era tão fácil pra ela. Pois é, ela amava Portugal. Sim. E ia lá toda hora em Portugal. E ela queria ter um programa feito lá, entendeu? Mas esse desejo não conseguiu realizar.